Mesmo assim, muita gente acaba vindo sem um contrato certo. Por isso, é bom ouvir quem está aqui há mais tempo. Os salários realmente são mais voltados para aqueles que estão pensando na questão salarial, são mais voltados para um ganho maior, sem dúvida alguma. Agora, não se esqueçam que Angola tem os custos de vidas mais altos do planeta. Antes do salário, pense que você vai fazer um bom trabalho. Não existe salário que compense um mau trabalho. Ou seja, você está insatisfeito no local. Os 27 anos de guerra civil roubaram um pedaço do futuro desta jovem nação. Milhares de angolanos foram obrigados a trocar os livros pelas armas. A falta de profissionais qualificados atrasa o desenvolvimento. Por isso, os acordos de cooperação são importantes para melhorar a qualidade do trabalho realizado no país. A cooperação, hoje em dia, é realmente de uma enorme riqueza e de uma enorme importância no quadro da cooperação das relações bilaterais. Nós temos praticamente iniciativas de cooperação em todas as áreas. Na área da saúde, por exemplo, nós temos, por um lado, a Fiocruza fazendo aqui um primeiro mestrado em saúde pública fora do Brasil. Com o Ministério da Saúde de Angola, nós temos médicos e enfermeiros brasileiros trabalhando com equipes angolanas na definição e na execução dos projetos, dos programas angolanos de prevenção da AIDS, do HIV-Sida, nós temos na área de educação equipes brasileiras e angolanas trabalhando juntas. Raquel é uma das brasileiras que trabalham em projetos de educação em Angola. Formada em pedagogia, ela coordena, em parceria com o governo angolano, a implantação de um método de alfabetização adaptado à realidade do país. O desafio é ensinar a mais de 60% da população a ler e a escrever. Quando chegou aqui, há dois anos, Raquel achou que o fato de falarmos a mesma língua facilitaria a comunicação. Mas o português que nos aproxima, muitas vezes também nos afasta. Idiomas locais como o umbundo e o quimbundo influenciam a forma como alguns estudantes percebem o português falado no Brasil. Cria-nos muitas armadilhas, muitas situações em que muitas vezes a pessoa que está a nos ouvir, faz a tradução, ou seja, a palavra é a mesma, mas a interpretação ou a formação da frase, a organização do pensamento é muito diferente. No Brasil eu peço para a secretária, vá ver se o doutor está na outra sala. Quando eu digo isso, ela já sabe que o doutor deve vir à minha sala, que eu estou pedindo a presença dele. E aqui a secretária foi à outra sala e voltou e respondeu, ele está na outra sala. Aí eu olhei e disse para ela, mas a gente, eu queria que ele viesse aqui. Ela deu uma risadinha e voltou. No dia seguinte, a mesma situação, ela só olhou para mim e já voltou com a resposta imediata, o doutor já está a vir. O jeito foi treinar os próprios angolanos para alfabetizar a população. Rosa Machado é uma das coordenadoras na província de Kwanza Su, no norte do país. No começo, ela duvidou da eficiência do método brasileiro, que ensina a ler e a escrever a partir das letras que formam os nomes dos próprios estudantes e de objetos e situações do cotidiano deles. No fim da formação, fomos assim com algumas dúvidas, mas fomos aplicar aquilo que aprendemos. E nós vimos que é possível ensinar a ler e escrever a alguém que nunca soube nada em três meses. Este sistema, este método é muito valioso, é muito bom e não há palavras para exprimir isto. Brasil, muito obrigada. Depois de receber treinamento de professores brasileiros, os alfabetizadores angolanos vêm para salas de aula como essa, onde ensinam angolanos a ler e a escrever de um jeito angolano. João Miguel tem 26 anos e trabalha como voluntário numa escola na periferia de Luanda. Aqui, ele transmite o que aprendemos.